O hipertiroidismo felino é uma doença que ataca gatos que tenham acima de 7, 8 anos de idade. A maior estatística é acima de 10 anos de idade, causada pelo aumento da produção dos hormônios da tireoide, conhecidos como T3 e T4. Vai ter um aumento da glândula. A glândula da tireoide num gato adulto, ela tem mais ou menos 2 centímetros de comprimento com 0,3 centímetros de diâmetro. A gente deve acostumar a fazer a palpação da tireoide periodicamente para que a gente tenha um padrão para aquele gato e para que a gente acostume a nossa mão com o tamanho da glândula tireoide. O aumento dela caracteriza uma complicação e uma possível hiperplasia, que pode ser benigna ou maligna, com produção excessiva de hormônio. É isso que caracteriza o hipertiroidismo. Obrigado.